Oi, 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 amigo da S3, olá, 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 olá você que navega na rede mundial de computadores, você é internauta, internauta RPGístico, internauta navegando no seu D20, Guilherme Desvaldo se vira. Ai, 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 mano, você tem que estar acostumado, é que nem futebol, mano, tipo, ó, você, meu, você tá acostumado que você vai passar por aqui, eu não vou ficar olhando, eu dou de calcanhar, você vai, bicho, ó. Aqui, ó, sim, shippar Lena com Megalock é errado sim. Sim, é sim. Eu descuido do chat um pouquinho e alguém posta isso. Quem é que tava shippando Lena com Megalock? Eu acho que tem que shippar Megalock com Tauron, Tauron, cara, boa, e tudo a ver. Eu senti a apreensão no tom de voz, boy, cuidado, meu, não. O cara shippa Megalock com Tauron, ainda é animalismo, não? Cara, o Megalock com Tauron é animal planet, cara. Sai do outro lado do animalismo, cara. É animal planet, cara, é Discovery Channel, tá ligado? Imagina, cara, National Geographic. Ah, boa, cara. Acabou a stream, depois dessa acabou a stream. Vocês têm problemas que sabem disso, né? Eu tava tentando fazer um nome de shippe com Lena e Megalock, mas não tem nenhum que fica legal. O nome da Lena é muito curto. Lenoc? Megalena? Lenoc? Menoc. Lenoc é bom. Lenoc é legal, vai. Lenoc é legal. Megalânia. Megalânia. Megalânia é puta também. Megalânia, que é o pegador perissodáctilo da era paleozoica. Megalânia. Megalânia? Olha isso. Eu não lembro qual que é esse. É válido shippar e valcária com todo o panteão, só pela natureza aventureira dela. Aventureira. É uma daja aventureira, hein, cara? A resposta é XP, cara, se eu garanto. A resposta é sim, mas não ao mesmo tempo. Tá muito perigoso, esse chat. Pelo conselho. Caralho, vocês começaram com a corda toda, né? Quando eu saí daqui, quando eu saí do aquecimento, a gente tava falando de galvanizar, de robozinho. É, umas coisas assim, né? Informação inútil, mas legal. A gente pode voltar a dar spoiler da Garry Feet, se você quiser. Exatamente. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, sem sacanagem, sem spoiler no chat. Quem der spoiler no chat, vai ser expulso do chat. É sério. Eu não tô brincando. E olha que eu já assisti. É. 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 Só o Leonel não assistiu, então não sejam maus com o Leonel. Isso. Ele não tem... Porque ele não foi ver ainda. Não, não, sério, eu sei que vocês gostam de me ver sofrer. Mas eu já vou rolar um, eu prometo. Ou dois, ou três, ou quatro. Não vai passar cinco. Vocês já vão me ver sofrer. Exato. Guilherme de Israel, vai. Então faça as honras. Vamos lá. Então vamos. Já fala uma bobagem bastante por... Falar recados. Um episódio inteiro. Putz, o chat falou, deu spoiler, o chat falou que o Batman morre no final. Eu pensei que esse era o spoiler do Batman vs Superman. Ah, mas falando em DC, esse ano vai, né? Porque a Marvel veio com o Guerra Infinita, mas a DC vai... Esse ano vai pra onde? Agora vai. A DC vai vir com o Aquaman, né? Todo mundo sabe que o Aquaman tem todas as condições de fazer frente à Guerra Infinita. Poxa, é, só o Aquaman também. O Aquaman, imagina. Agora os caras desistem. Os caras deprimidos, os caras fazem o filme do Aquaman. O Aquaman vai lá, a Baleia encalha, ele abraça a Baleia, fala, vamos voltar pra casa. Aí dá a mão pra Baleia, volta lá pra casa. Aí ele dá uma volta com os peixinhos, procura o Nemo. Não, 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 não vai ser isso, não. Eu super gravei isso. Vai ser isso, não. Vai ser isso, não. Cara, ó, inclusive esse Aquaman novo da DC é basicamente o Clunk com uma magia de respirar debaixo d'água. Eu acho que o Clunk devia pegar e falar com os peixes. Boa, eu acho que... Boa, boa, boa. Isso é o que vai, o Clunk vai... Não tem nenhuma prestígio clássico de Aquaman. Olha só, não, olha só. Se fosse... Preciso de crâncio é Aquaman. Se a Guilherme do Macaco fosse personagens B da DC, o Clunk seria o Aquaman, o Kradin seria Canário Negro, o Nargon seria o Besouro Azul e o Lothar seria o Gladiador Dourado. Eu acho que o Lothar tá mais do flash, né? É, o cara que só se dá mal, é amigo do Besouro Azul, mas ele é muito tranviteiro. Ah, o Gladiador é uma pisantra. É verdade. O Gladiador não dá certo, não. O Lothar só pode ser o Superman. Não, não, esse é o Questão, cara. O Questão, tipo... Sem graça. O Questão usava umas roupas style que eram as roupas do desenhista, que eram as roupas do É sério, quando ele desenhava o Questão, ele colocava as roupas dele no Questão. E o Questão foi um dos primeiros personagens que eu vi da DC que o cabelo crescia de uma edição pra outra. Aí perguntaram uma vez pro desenho, por que você faz isso, né? O cabelo dele vai crescendo e tudo. Ele, ah, sei lá, eu achei que era normal acontecer isso com as pessoas, o cabelo crescer. Nada pessoal, Mauro. Começa a aventura. Tá bom. Porque tem uma garota agora, então, é uma questão... É uma questão. Alguém que eu não conheço. Rossfallen, o Zesto de Uden está cercando a cidade. Pronto, já comecei. Mais ou menos isso. Tá, vamos começar então. Sejam bem-vindos à Guilda do Macaco, a mesa oficial de Tormenta, RPG mais jogado, mais clima e mais legal do Brasil. Essa é a mesa oficial porque tem a participação dos autores e porque tudo o que acontece aqui entra pra história do cenário. Esse episódio 42, os episódios anteriores estão disponíveis no canal da Jambô no YouTube. Ó, que fofo. Mas não vai ter bônus. Os episódios anteriores estão disponíveis no canal da Jambô no YouTube, youtube.com.br Jambô Editora. Mas a gente também vai fazer uma recapitulação rapidinha aqui, agora, daqui a pouco, antes da gente começar. Eu sou o Guilherme, sou editor da Jambô, colunista da Dragão Brasil. Eu sou mestre da Guilda, eu crio histórias profundas, com subtexto, com coadjuvantes que querem debater as questões fundamentais da existência humana, mas daí vem esse pessoal aí e mata todo mundo. Esse não é verdade, o clube que debate muito, o clube que debate bastante, debate em todo mundo. Debate em todo mundo. Você não reclama não, Guilherme. O Sr. Porrada, por exemplo, tá vivo. O Sr. Porrada. O Sr. Porrada. Verdade. Bom, apresentem-se seus brutamontes sem roleplay. Boa noite, pessoal. Eu sou o Leonel Caldella. Eu sou autor de Tormenta, que é muito normal, mas desce de 100% nessa mesa. E sou autor de fantasia medieval, ficção científica, fantasia urbana e outras coisas que vocês não sabem ainda e nem eu sei também. Eu jogo com sua alteza, o barão, lotar ao guirufo. Ih, agora aguenta. Aquele lance, sabe? Lotar humilde, lotar ali amiguinho e tal, escovando o pelinho do cavalo. Cara, isso é passado. Lotar agora é influencer. Lotar é estrela. Lotar vai ter o seu nome um dia na calçada da fama. Lotar não vai ter mais medo de rolar um, porque ele vai contratar alguém pra rolar por ele. Ah, vocês não têm mais poder sobre o Lotar. Inclusive, se a aventura tiver ruim, Lotar vai contratar outro mestre. Contratar um mestre bem banana, assim. Pra mestrar uma aventura fácil, assim, pra ele. Ah, parece que não ficou boa, eu ganhei um milhão de XP, pronto. Então, ó, acabou. Acabou. Lotar agora é famosa e rica, tá? Então, ele exige respeito de vocês. Lotar é a Paris Hilton, a Kim Kardashian e Felipe Neto. Meu Deus, meu Deus. Para. Para que tá feio. Para que tá feio. É, Trevisan, Assuno. Vai ter que jogar assim, ó. Cabelo que tá te vendo. Eu sou... Brilhotar, cara! Brilhotar! Genial! Brilhotar. Desculpa, parei. Eu sou... Eu sou o JTM Trevisan. Eu sou editor da revista Dragão Brasil, que vocês deviam assinar logo. Sério. Agora. Vai lá. Sério. E... Eu escrevo LED, que é um mangá que não acabou. Tem muita intriga por aí, falando que LED acabou. LED não acabou. O quinto, na Fã Sério, o quinto volume tá em produção, pras pessoas que me perguntam. E eu jogo com Nargon. Nargon que é um pirata gente boa. Pirata de terra firme, como já me apelidaram aqui. E injustiçado, porque as pessoas adoram falar que o Nargon corre. Mas, na hora de peitar as autoridades deste reino, entendeu? De Arton, quem vai lá peitar sou eu. É só você fazer uma retrospectiva. Não que a gente peça. Não que a gente peça. Mas você vai lá peçar. O Nargon é um pirata de espírito livre, entendeu? E agora ele tem um trabuco. Então, você é inseguro agora. Porque agora eu não preciso chegar perto pra ficar batendo. Eu posso correr e bater, entendeu? Eu posso correr pra um lado e pá, eu posso correr pra outro e pá, e pá, tá ligado? Então, vocês me aguardem aí. Como é que você faz? Pá, pá, tá ligado? Você é uma pistola? Carro. A pistola é minha. A pistola é minha e ela faz o barulho que eu quiser. Vai outra aí. Vai outra aí. Vai, vai velho. A gente conta pra ele que ataque furtivo é só de perto ou não? Não, não. Deixa ele ficar feliz. Eu sou o Rogério Saladino, um dos autores de Tormenta. E aqui na Guilda do Macaco eu jogo com o Kadim. Que é um carinho. Uma raça específica de Tormenta. Que tem um pinguinho de sangue de gênio. Então, ele tem algumas qualidades não geniais, mas geniescas. E eu jogo de bardo. Ele é bardo. Ele tem a missão de mostrar que jogar de bardo não é chato e ajuda bastante o grupo. Até o presente momento, eu acho que eu tô indo bem. Eu acho que eu tô indo bem, assim, né? Eu não corro que nem o Nargão que faz assim. Assim. Mas só de eu ter feito o clunk ficar gigante. E a gente terminar a última sessão voando em cima do clunk em direção à segurança já valeu a minha carreira como bardo. Falando em clunk. Ai, falando em clunk, gente. Boa noite. Eu sou o Marcelo Cassaro. Eu sou um dos autores de Tormenta. Eu sou um dos autores também de Império de Jade. Se você fosse conselheiro da Dragão Brasil, você já teria visto o capítulo de raças completo de Império de Jade. Tá lindo. Tá bonito. De verdade, gente. Sério. Logo, logo. Agora sai. Agora vocês vão ver. Tá saindo. E a minha personagem é clunk o bárbaro. Clunk o bárbaro é um bárbaro que tem o poder de aumentar de tamanho e ficar mais clunk. Mas na última sessão, com a magia do cadinho, ele ficou mais, mais clunk. Clunk virou o porta-aviões da Field. E levou todo mundo embora. Isso não é um spoiler de Guerra Infinita. Não, não é. Isso é um spoiler de Soldado Invernal. Mas clunk agora... Não, decidi que o clunk... Já que o Nagorno é um pirata que saiu da água e agora fica só em terra firme, eu decidi que o clunk vai ser o clunk o amém. Ele vai... Clunk o amém. Ele vai ser um bárbaro da água. E ele vai ficar tão clunk que vai fazer o oceano transbordado. Esses são meus planos de conquista de campanha. E aí eu vou poder ser um pirata de novo, porque o mar vai ficar seco. E aí você vai poder sair correndo por ele, certo? Cassaro, puxa pra nós a recapitulação. Clunk puxa. Anteriormente, na guilda do macaco. O mundo de Arton está em guerra. Quando o Juden, o país mais militarizado do reinado, foi dominado pelos puristas, uma facção extremista e intolerante, as chamas do conflito logo se alastraram pela terra. As primeiras grandes batalhas ocorreram em Bielefeld, nas cidades de Norm e Rostfallen. Em Norm, vocês levantaram a maldição e permitiram que os cavaleiros da luz se defendessem de um exército mercenário. Já em Rostfallen, centenas de heróis aventureiros, mais especificamente, uns mil seiscentos e poucos, não lembro o número exato, foram em auxílio à cidade e, após um cerco bastante aguerrido, que durou uma semana, conseguiram expulsar o exército purista. Infelizmente, essas vitórias não significaram o fim da guerra. Na verdade, muito pelo contrário. Nós começamos o episódio de hoje em Rostfallen, capital de Bielefeld, três meses após o cerco. Depois dessa batalha, o exército de Bielefeld ficou em frangalhos. Sem condições de perseguir o exército purista, as tropas se concentraram em proteger a capital e as cercanias, as terras ao redor, o que acabou deixando o resto do reino vulnerável. Nas semanas que se seguiram, várias partes de Bielefeld foram atacadas e ocupadas. Agora, dentro das muralhas da capital, o povo está em segurança, mas a guerra para como uma sombra sobre a cidade. E notícias terríveis não param de chegar, seja por bardos valentes, por pombos correios ou mesmo por magia. Essas notícias falam de batalhas tanto em Bielefeld quanto em outros frontes do reinado. Nesse exato momento, vocês estão na sala do trono do Castelo Real. Junto com vocês está a Rainha Mãe, o agora Rei, o jovem cavaleiro Sir Kiliar, e o alto comandante da Ordem da Luz, Sir Alan Thorin. É ele que fala desde que Uden atacou tudo o que fizemos para nos defender. Precisamos agir. Ele meio que dá uma olhada para vocês. Vocês estão aqui justamente por terem sido heróis nas duas batalhas. mas o jovem rei responde a ele. Como, Sir? Estamos sob ameaça de Uden e de Portsmouth. Na tal situação, nossas tropas mal dão conta de defender o reino, quanto menos de contra-atacar. Quando ele fala isso, um silêncio toma conta da sala do trono. Os olhares acabam se repousando sobre vocês. Olha o que isso virou. Olha a que ponto chegamos, disse o passageiro ao cobrador. A que ponto chegamos? Tipo, eles olharam para a gente? A sombra pairando sobre a cidade é o clunk chegando. Eu estou com as duas pistolas e toda vez que eu pego as duas na mão uma cai, porque eu só posso usar você não sabe nem usar, na verdade. Pega pelo cano, dá um olhar. Lógico, ele pega a pistola essa aqui normal, mas essa outra, mano, eu não sei o que acontece. E as duas são... pega a espira do outro lado, né? Fica caindo, disparando sozinha, já matou tipo uns cinco da cor. O rei estava vivo, só que o Nargona... Opa! Opa! Segura aí! Bom, seguinte... Eu falo... Antes que vocês... Tá, pode falar. Eu olho para o alto comandante, digo... Lorde, aponte-nos a direção e iremos sem hesitar. Deseja que nos infiltremos na capital do Veabutre ou que enfrentemos o alto comando de Uden de frente. O Lothar tá autoconfiante. Depois do espectro o que a gente fez desde a primeira aventura, os caras falam assim, vai lá, bate nos malucos, a gente vai lá, bate nos malucos. Não, não, não vamos interpretar assim, vai lá, bate nos malucos. A gente vai lá e resolve uma situação conflituosa. Normalmente com violência. É. Tu fala isso, o Alan Thorin se volta pra ti, mas antes dele ter a chance de te responder, nós voltamos três meses no passado pra logo após Meu Deus, é um flashback! É uma campanha com altos recursos tecnológicos. Tá tudo ficando nebuloso! Vai, tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser todo mundo ao mesmo tempo, vai. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Se a gente não perder a audiência com isso, não perde mais. É nada, o pessoal faz filminha. Também se a gente não ganhar com isso, não ganha de nenhum. Bom, o que eu tava dizendo, voltamos no tempo pra logo após o fim do cerco aqui em Rostfalling. Tendo destruído alguns dos Colossos, vocês foram recebidos como heróis na capital, nem tinha opção de não ser recebido, vocês chegaram pousando no clube. Bom, em uma cerimônia no castelo, vocês foram agradecidos pela própria rainha, vocês e também outros heróis da batalha. Depois disso, vocês ficaram livres. E aí, deixa eu mostrar aqui, uma imagenzinha de uma grande cidade repleta de mercados, castelos, templos. É uma das maiores cidades de Arton e ela por pouco não foi varrida do mapa. Bom, o que vocês vão fazer? Bom, se ela fosse varrida do mapa, a gente podia fazer uma cidade com outro nome que a gente sabe pronunciar, né? nos aconselharam a procurar reinos aliados. Não tem, não tem. O Gui diz, ah, não, só os vilões sabem trabalhar em conjunto. Ah, tá. Assim, só os vilões que nunca trabalham em conjunto sabem trabalhar em conjunto. Eu ouvi um clamor para que a gente fosse atrás de um Willa. Seria interessante. São os vilões mágicos maravilhosos. O Willa geralmente é neutra, né? Nessas coisas de guerra e tal. Mas a última vez que o Willa apareceu na campanha, o Guilherme deixou a gente e o Willa por exatos seis segundos para a gente não dar tempo de pegar nenhum item mágico. Acho que ele não vai... A gente vai chegar na fronteira de Willa, tem uma parede e não vai ter como entrar. Foi tipo aqueles joguinhos com a visão de lado que a fase vai empurrando os bonequinhos assim. Como a mão gigante de go, go, go. Go, go, go. Tem que ir, vai logo. Bom, a situação de vocês é vocês estão em costfane, vocês podem tentar sair da cidade. Vocês sabem que vocês têm um tempo de paz no sentido de que dificilmente outra batalha grande vai ocorrendo nas próximas semanas. E vocês podem aproveitar isso para fazer alguma coisa para vocês. Eu vou treinar com a minha pistola, entendam como quiserem. Vou treinar com a minha pistola e também vou aprender a atirar. É, né? Mas só uma, só uma pistola por enquanto. Clunk acha mais seguro ir embora. Clunk está com medo da pistola, do pirata de pistola. É o medo da minha pistola. Mestre, mestre, estamos muito longe de Valkyrie? Estamos a uma distância impraticável de chegar de ser Valkyrie ou o Valkyrie está mais ou menos perto? Vocês estão bem longe de Valkyrie, infelizmente. Eu estou aqui com o reinado, porque agora eu sou um homem que consulta livros. Exatamente. É, tu pode olhar o mapinha aí que tem, antes do livro sequer começar. Sim, aqui. O que tem negócios em Valkyrie, como que vai perder o patrocínio da guilda do presunto terço e como que não está na arena de vez em quando. É verdade. Assim, é difícil vocês chegarem em Valkyrie, não é impossível. Um grande grupo certamente não conseguiria, porque vocês vão ter que cruzar boa parte de Uden, mas um grupo pequeno teria alguma chance. Bom, podemos começar com o Nargon. Eu. Já que o televisor já sabe o que vai fazer. Sim, eu vou aprender a mexer com a minha pistola. Meu pai me ensinou quando eu era criança, mas eu preciso relembrar o suficiente para ganhar um talento. Está cada vez pior. Fazendo um lembrete rápido aqui, nós vamos usar regras apresentadas na Dragão Brasil, na edição 117, para ser mais exato, para resolver ações que os heróis fazem entre aventuras. Então, vocês têm basicamente duas opções. Ou vocês podem treinar, que engloba tudo que for relacionado a ganhar poder com o personagem. Ou vocês podem partir numa busca, que é também um outro guarda-chuva para todo tipo de ação que busca ganhar alguma coisa. Não entendi. Deu um corte aí. Deu um corte na sua fala. Todo tipo de ação que busca o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Normalmente, uma informação, um item, um aliado, enfim. Sei. Bom, treinamento funciona assim. O personagem deve descrever como, o jogador deve descrever como o seu personagem vai treinar e escolher uma das seis habilidades básicas, né? Força, destreza, construção, inteligência, sabedoria ou carisma. e então fazer três testes. Tem que ser bem sucedido em pelo menos dois. Obviamente, a habilidade escolhida tem que ter a ver com o treino que o jogador descreveu. Certo. Se o personagem for bem sucedido, ele ganha um dos benefícios do próximo nível dele. Então, no caso, vocês estão no décimo nível, ganhariam benefício do décimo primeiro nível. Nossa. Eu me perdi em algum ponto. Tu pode... Tu tem que escolher um dos atributos básicos. Sim, essa parte eu entendi, a parte dos três testes eu entendi, aí depois tudo ficou meio nevoado. Se você passar no teste, você ganha alguma coisa do próximo nível. Pronto. Isso. Tu ganha um benefício do próximo nível. Ou pontos de vida, ou bônus, ou habilidade, ou talento, ou algo assim. É, mas... Exatamente. Isso é um talento. Como o próximo nível de vocês é o nível ímpar, vocês ganham talento. Então, tu vai ter... Olha só, que coincidência. Não existe coincidência. Tá. É, eu ia... Eu ia usar destreza, mas como alguém falou, sugeriu no teste, ou vericolaca, tipo, faz sentido que eu use o carisma pra aprender a atirar porque é a pistola do impostor. Faz sentido. Na prática, não vai dar muita diferença porque é um ponto só. Minha destreza é 19, meu carisma é 20. Na prática, vai te dar mais um a mais. 19 é mais 4 e 20 é mais 5. É. Se tu vai ficar treinando, usar a arma, dando tiro ao alvo... Exatamente o que eu vou fazer. Porque o meu roleplay... O meu roleplay é que eu aprendi os princípios básicos de atirar com a pistola quando eu era criança. Entendeu? Na fase pré-adolescente, você sempre aprende a usar a pistola. Mas depois, se você não usa o conhecimento, você esquece. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei privilegiando a espada e esqueci da minha pistola. E agora eu preciso relembrar como se usa a pistola. Entendeu? Tá bom. Destreza. Se tu vier com essa história de que tu quer relembrar, vai ser inteligência. Vai ser pior ainda. Não, para de estragar meu roleplay com esses seus numerinhos, vai. Cara chato do caralho. Tá, rola só destreza, é isso? Isso aí. Tu tem que fazer 3 testes de destreza. A dificuldade é 15. Deixa eu fechar a tua cidadezinha aqui. 18. Muito bem. É mais 4. Aí soma mais 4 ou não? Não. O resto de destreza já tá somando tudo. Tá. Ixi. Qual que é a dificuldade, senhor? 17 já foi, né? Já foi. Respondendo, eu vou te avisar sim. No teste de um atributo, tu soma o atributo. Um bônus de atributo, é. É, não. 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 Senhor autor de Tormenta RPG. Não, é sério, ué. É que como eu já bati a dificuldade sem ter que colocar os números, entendeu? Os números. Os números. Pronto, pode. Você já conseguiu. Parabéns pra mim. Parabéns pra ti. O que acontece é o seguinte. Tu passa esse tempo todo treinando num num castelo abandonado que tu encontra dentro de Costa Fallen. Muitas pessoas morreram durante o cerco. Pedaços da cidade com meus filhos. Pensei que era durante o meu treino. Eu já falei. Também. Não, tu foi direitinho. Não rolou nenhum nem nada. Não matou nenhum transeunte. E ao fim dessas semanas tu consegue se tornar proficiente no uso de armas de fogo. Em termos de regra tu ganhou um benefício do próximo nível que é um talento usar armas óticas armas de fogo. É uma uma regra opcional de Tormenta normalmente usar armas óticas um talento que tu escolhe uma arma. Mas tu pode escolher usar armas de fogo e aí tu aprende tanto pistola quanto mosquetes e canhões. É que na prática na prática mesmo tanto faz, né? Porque se ele pegasse arma exótica pistola era só o que ele ia usar. Ah, vocês acabam de ouvir de novo a Camila gritando. Deve ter sido gol. Foi gol. Alguma coisa assim. Muito bem. Próximo. Vamos ver mais aí. Vamos ver mais aí. Bom, se não tem prazo o Klunk se voluntaria. Não, pera. O Klunk pega voluntário? O Klunk vai voltar a lutar com voluntário. Ó, tinha um general lá, tinha um coronel lá da outra batalha que o Klunk podia ter usado como voluntário. O Klunk não tinha talento para pegar voluntário. Mas a gente usou ele como um morto muito louco. Não, na verdade o Klunk é assim. O Klunk vai perder o patrocínio de Volcar. Não vai ter jeito. O Klunk vai acabar se atrasando para votar em Volcar porque não dá para chegar lá. Mas então o Klunk faz o seguinte. O Klunk lembra das batalhas das antigas ancestrais batalhas de Klunk há muito tempo até tipo semana passada. O Klunk lembra que teve várias ocasiões que era para o Klunk ter morrido e o Klunk não morreu por causa de uma coisa que o Klunk não entende. mas Klunk sabe que Klunk não quer morrer. Isso é uma coisa que o Klunk sabe muito bem com muita inteligência. Ele sabe. Então o Klunk quer ficar melhor naquilo que não fez o Klunk morrer. Não deixou o Klunk morrer. Então o Klunk vai treinar para não morrer. O Klunk pega umas pedras muito grandes e joga para cima para cair na cabeça de Klunk até Klunk não morrer. Até Klunk não morrer. em termos de jogo eu quero conquistar minha habilidade do nível seguinte de gigante furioso que é intimidar a morte e que eu ganho dois usos diários de duro de matar. Vou ter que aumentar os monstros. Não, não, não vai não. Cassaro você precisa um dia fazer o livro A Filosofia Segundo o Klunk. Muito bem Cassaro. Isso é perigoso esse livro. Mesma coisa que com o Trevisan vai ter que fazer três testes de construção ser bem incidido em pelo menos dois. Certo. Vou ter minha construção A gente está partindo do pressuposto que o Klunk tem que trespassar porque isso já está virando uma lenda no chat. Toda vez que a gente discute talentos as pessoas ficam é o... Sim, o Klunk já pegou o trespassar. Agora o Klunk tem que trespassar. Ok. mas eu peguei no nível adiantado agora a Klunk tem na ficha mas agora eu quero treinar para pegar acho que eu não poderia pegar um talento porque até podia pegar um talento mas não eu prefiro essa habilidade prefiro ter mais um duro de matar duro de matar mais duro ainda parece mais duro de matar Klunk fica mais Klunk mais duro de matar Klunk foi de todo sentido e o duro de matar e o duro de matar dois é no aeroporto e o Klunk agora é um voador então Klunk e o duro de matar dois tá, tá é três constituição é isso lá vai o primeiro ups ups nunca é bom né gente qual é a dificuldade mesmo 15 é um pouco mais do que 9 e eu tinha que ter feito passar em dois né ai 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 como se ainda pode passar o segundo eu passei é a primeira vez que você atira uma pedra em cima da tua cabeça dói você acha que tá algo errado não tá certo isso já te deram um ponto de ação claro todo mundo quer que Klunk tenha seja do que Klunk vire Bruce Willis que Klunk vire do de matar a vingança tá terceiro teste vamos lá gente tem que inventar uns outros nomes né tipo duríssimo de matar complicado de matar chato de matar realmente chato rolê sem camisa no Rio de Janeiro não duro de matar aprimorado avançado extreme ultimate e vai valendo olha o que o Zideric disse no chat na primeira vez que tu atira a pedra pra cima e ela bate na cabeça tu sente dor na terceira vez a pedra sente dor bom Catim eu então o que eu quero o que cortou eu não ouvi o chat Klunk Knois Klunk Knois é foda bom assim toda vez que você fala alguma coisa John McClung John McClung John McClung que é foda bom toda vez que eu falo do Kadim pro Kadim aprimorar melhorar alguma coisa assim eu vou sempre pensar em magia o Kadim fazer mais magia fazer por exemplo agora eu estou eu descobri recentemente uma coisa muito legal chamada magias de quarto nível isso são muito legais e tal e eu estou pensando assim de repente né eu poderia treinar já que eu estou em Rochefalen como é que é Léo não é Rochefalen 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 eu acho que eu posso aprender mais magia de quarto nível o que você acha mestre então se eu fizer três testes de carisma que é o meu atributo principal para fazer magia o que você acha que eu consigo aprender de magia se você falar só uma magia você vai ser um mestre muito mesquinho é exatamente isso tu ganha o benefício do próximo nível que no teu caso é uma magia tu ganha uma magia por nível isso se tu for bem sucedido tá mas eu vou fazer porque magia de quarto nível é magia de quarto nível né gente é legal assim né então eu vou fazer testes de carisma ok vai lá é quando tu quer dificuldade 15 15 tá chat vocês estão me azucrinando eu já passei um tu tem um pouco de dificuldade de encontrar ensinamentos arcanos dentro de Rochefalen não é uma cidade que leva que aceita magos muito bem e Bardos tu tem um pouco mais de sorte procurando conservatórios de música mas né quer dizer vamos ver se tem um pouco mais de sorte eu tenho um pouco mais eu acho que eu tenho um pouco mais de sorte sim é exato tu muda um pouco a abordagem tu começa procurando bibliotecas com tomos arcanos tu não consegue encontrar as pessoas Rochefalen é uma cidade repleta de templos de de Calmir Helena eles não vêm com bons olhos os magos e feiticeiros mas quando tu procura conservatórios de música tu consegue encontrar uma cidade cheia de palácios e a nobreza tem uma demanda insaciável por bons artistas e bardos você achou uma daquelas revistinhas que ensinam a tocar legião urbana essa foi a primeira rolagem que não deu certo faz a última nessa segunda rolagem você achou um pergaminho que diz desejo né é desejo então vamos lá eu vou lá de novo né vamos lá e eu tiro 17 olha só que legal mesmo tirando o número 17 17 quer dizer que eu consegui conseguiu por fim lotar seguinte quer dizer que eu posso pegar uma magia certo vou escolher magia vou escolher magia lá 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 seguinte tu falou que boa parte de de Bielefeld tá tá ocupada pelos puristas por acaso a parte que corresponde ao baronato que o que eles iam me dar ou conceder para eu cuidar tá dominada também não fica mais perto da de norma é o lado mais na fronteira oposta a Yudem sendo perto de norma existe uma possibilidade de ser perto das terras do 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 bernard bernard assim ó amiguinho bernard 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 como é que é tá difícil não tenho conseguido entender tá 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 tendo um AVC hein não fala isso sério cara eu vou o que eu vou fazer nesse primeiro mês é ir pro ir pro pro meu feudo novo conhecer as pessoas mas assim, na verdade eu também queria saber o que está se passando em Esvalas então queria saber se tem como mandar um mensageiro pode mandar meu corvo pode crer, pode crer mandamos o corvo bom tu consegue usando o corvo félico do Nargon receber notícias de Esvalas o Pequeno Reino está resistindo basicamente porque os puristas estão mais ocupados com outros problemas vocês descobrem que o exército de Uden se dividiu em vários frontes tem tropas atacando Belefeld no leste e também tropas atacando reinos no oeste Esvalas, por ser um reino tão pequeno por enquanto está fora do radar dos puristas mas isso não necessariamente vai se manter assim seria não seria imprudente dar uma ajudinha para o reino que é o de vocês afinal de contas tem como tá, seguinte eu nesse primeiro nesse primeiro nesse primeiro mês eu vou eu vou dar atenção para o meu feudo mas digamos que no mês seguinte a gente quisesse ir a Esvalas dar tempo de ir em Esvalas fazer uns mili e voltar fazer uns mili assim uns mili rapidinho assim mili cara os mili mili farofeiro bate no final de semana e volta Esvalas Esvalas é muito mais perto do que Derion por exemplo conseguiria ir até lá bom as terras que tu recebeu da Ordem da Luz são terras pequenas foram devastadas pela passagem do exército o povo resistiu se escondendo num bosque ao redor mas não tem praticamente nada aqui tu pode tentar reerguer esse feudo começou mais terras que vão defender de eu não rolar um e eu vou rolar um ou tu pode tentar algo mais arrojado do tipo levar o povo daqui até Esvalas ou o contrário e tentar criar uma um reino mais forte porra não tá preparado pra tomar esse tipo de decisão agora a vida é assim você nunca tá preparado cara aproveita não é o seguinte eu vou eu vou tentar eu não vou tirar todo o pessoal daqui de todas as suas casas e tal eu vou eu vou tentar reerguer esse feudo aqui e a minha e a minha justificativa é bem simples não é essa de roleplay que eu dei minha justificativa é quando a gente tá em Esvalas todo mundo constrói coisa sem ler as regras e daí fica nada dá dinheiro só dá dívida e quem se fode sou eu agora vão lá vocês tá botar dívida em Esvalas eu caguei então como é que é assim assim é caguei mano você que veio com a armadura do leão Ah Esvalas Ah Esvalas Esvalas tem que salvar Esvalas eu acho Esvalas foda eu só tava junto eu acho Esvalas verdade Esvalas é a tua terra natal eu imagino assim o povo de Esvalas nossos heróis nos abandonaram não certamente eles estão longe lutando para defender outras pessoas mas pensando em nós aí eles mandam mandam tipo um mensageiro e ele chega pega o lotar de costas o lotar falando assim Esvalas caguei Esvalas o senhor vossa senhoria vossa excelência lembra quando eu falei assim somos todos regentes aqui não sei o que eles falaram não o regente sou eu eu que mando Esvalas vai lá mandar Esvalas lá mano estão de boca minha pistolinha aqui pistolinha pra lá pistolinha pra cá entendeu vai lá agora te deixei de regente lá cara não falando sério eu tô agora estudando tá bom pirata pirata tá agora falando sério falando sério o Esvalas tá sob o domínio da lei de Arlet ela é a baronessa sim essa terra não falando sério cara essa terra eu tô fazendo agora falando sério eu tô fazendo pelo olho pra ele essa terra não pode ficar solta vazia tipo a gente abandonar as fazendas assim falando como jogador o cara o cara acabou de dar as terras pro personagem do Leonel tipo o cara não pode tipo ah obrigado valeu e sair andando ele não deu o povo pra eu proteger ele me deu literalmente uma coisa de terras pra eu administrar muito bem tu pode cumprir com tua responsabilidade e proteger vocês perceberam né você pode cumprir com a sua responsabilidade não tentar ser um regente mesmo reger essas terras proteger o povo fazer elas prosperarem enfim se tu quiser muito bem se tu quiser pensar mais no que tu vai querer fazer especificamente não tem problema se tu já souber agora eu sei que eu vou fazer cara é bem simples pra começar eu não tô brincando tem uma chance de ter um vizinho interessante um da vida pessoalzinho bacana alto nível tudo bem mas na verdade a minha próxima ação vai ser algo a respeito disso então eu vou cara construir a primeira coisa se não tivesse se tiver tudo absolutamente devastado eu vou tentar construir fazendo porque é a primeira coisa a gente sabe onde vai dar sim pessoal antes que vocês falem eu sei que não vai dar certo não precisa dizer que vou rolar um eu sei eu sei que vou mas é tão divertido dizer deixa eles dizerem vai não seja chato vai o cara falou um negócio interessante falou um negócio interessante aqui deixa eu passar falou um povo não é um presente é uma responsabilidade viu Nanel viu e é por isso que eu tô que eu tô ficando aqui cuidando mas teve mas teve outro que falou eu não sou cavaleiro eu sou gestor tá seguinte eu vou vou tentar construir fazendas seguinte o o Pimp tem conhecimento nobreza ele pode me dar age another pode ele tá te dando palpite faz isso senhor senhor faça isso senhor faça aquilo o Pimp inclusive o Pimp inclusive tem inteligência 18 cara é um gênio esse o natural foi do Pimp ele é um gênio é é começou né alguma dúvida é legal que o Pimp é um anão então ele assim muito útil destrua todas essas plantas que não são pra nada e fungos fungos é o que a gente tem que plantar temos que tirar a terra daqui e jogar para o alto sendo que ele não fala então na verdade ele é um anão ele é um anão ele tá tentando fazer uma plantação de pedra o legal cara é que ele não fala então na verdade ele deu umas dicas super boas e quem não entendeu foi o Lothar o que convenhamos faz muito mais sentido claro com certeza eu tô vendo esse povo chegando pra Lentor por favor alto comandante alto nobre nós nos rendemos para Júlio é o primeiro varão a ser empichado vai lá Leonel faz o teste vamos lá vamos lá vamos ver se o Lothar sério se for 2-1 se for 2-1 Dark Lothar assume a personalidade tá menos 2 vamos lá 23 é menos 2 por causa da da ajuda do ping 21 então pavorosa a dificuldade para construir num domínio é sempre 20 mais o nível do domínio se é um domínio de primeiro nível então a dificuldade é 21 a lógica é quanto maior o domínio mais difícil é de administrar agora precisa rolar 21 de novo então não esse é só um teste é só um teste ah tá pensei que é um ufa de uns 3 iguais a esse a gente está verascado aqui ó o Mikael Alves assistir o Leonel rolando tirando um é tipo eu assisti o Chaves você sabe a piada mas ri toda vez bom depois a gente posta a ficha do teu domínio tá assim eu quero conhecer sério eu pergunto para as pessoas eu chego para o velhinho que tem ali na corte e chego velhinho da corte quem são os nossos vizinhos hein dica o velhinho da corte vizinhos vizinhos quem são nossos vizinhos bom isso é uma boa questão para o chat responder vizinhos quem são os vizinhos do lotado chat eu nunca pedi nada para vocês aqui ó de um lado Bernard do outro lado Orion embaixo casa de verão do Alentori você sabe que vai casa de verão do Alentori que diabos casa de verão do Alentori ó Alentori é uma despreguiçadeira óculos escuros bermudão ó cara ó se vocês querem o seu barriga de vizinho o melhor alternativo em tormento é o Bernard Brunel olha do jeito que está o chat assim e a sorte do Leonel se vocês pedirem qualquer vizinho vai sair Scar né de alguma forma fala as opções aí cada um de vocês pode sugir uma opção vizinho mas como assim opção baseado no que qualquer inventar qualquer personagem é inventar qualquer coisa ah não cara sério você deve inventar tipo sei lá o mago maluco que fica tocando fireball peraí o vizinho é um personagem plantação bola de fogo é não explica direito isso aí vai é o personagem é uma localidade é o que o vizinho é qualquer coisa que vocês inventarem vocês vão inventar vão ser as quatro opções que o chat vai votar pode ser um NPC famoso tem que ser algo que seja minimamente coerente tem em Bellerfeld poderia ser tipo assim uma fortaleza de anões um cavaleiro famoso eu não sei nada em Bellerfeld gente tem muita coisa eu já sei o meu é uma é uma fortaleza de aventureiros aposentados muito bem bom recém 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 aposentados tá primeira opção Leonardo tu que tanto queria qual vai ser a tua eu quero eu não vou apelar e dizer que é o Orion porque o Orion é muito chato eu ia ser a vizinho que ia pedir pra baixar o som sempre então eu vou dizer que é o Burner é quem? Burner é Branalon é Branalon escreve Branalon dois L ou um L só? um L só Branalon eu tô pensando em alguma coisa mas tá o meu eu quero que os vizinhos que que tenha como vizinho um templo um templo de clérigos de Nimb não por que não né por que não né você sabe que não importa o que você vai ganhar um templo de Nimb né não é se você pode escolher um templo de clérigas de Nimb é verdade é verdade vai deixa eu ver uma ruína assombrada tem que ter uma ruína assombrada ruína assombrada assombrada aí depois a gente vê o que que tem na ruína né quer dizer o Leonel vai lá ver porque vão reclamar que morreram pessoas quantos minutos nossa 3 minutinhos Nimb já tá ganhando acabou sério cara ou pelo alguém vota no Bernard por favor ó o pessoal pediu a presença lotar esperança lotar esperança ó pra votar ponto de exclamação sem espaço vote aí espaço o número lembrando que começa no zero bom seguinte depois a gente descreve o que que aconteceu aqui vocês acabam todos voltando vocês acabam todos voltando pra Rostral na verdade quer dizer só o lotar saiu talvez o clunk tenha saído também pra tirar pedras num lugar mais calmo aqui tá muito barulho né silêncio pra jogar pedras é infelizmente ruínas não estão em falta em Belefeld então o clunk tem muitas torres pra destruir e muitas pedras pra tirar quando vocês voltam pra Rostral uma isso antes a gente ainda tá no flashback que é muito peraí o pessoal tá perguntando um é o Bernard é quer que comece com o zero o zero é a minha a minha o zero é os aventureiros aposentados um é o Bernard dois é o templo de Nimby três são ruínas assombradas bom quando vocês o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que aconteceu o que o que o que o que o que tô aqui não o meu microfone deu um bug ufa que susto porque ele ficou quieto ficou assim pronto terceira guerra mundial acabou já tá acontecendo em Arton bom quando vocês votam pra você falar uma coisa tá acontecendo no principal templo de Calmir da cidade uma grande construção com colunas brancas de mármore vocês são chamados pra participar porque o que tá acontecendo é um julgamento de guerra o julgamento do Hargan Trozik o comandante das forças mercenárias que atacaram Norman ele foi capturado por vocês mesmo por vocês mesmos e ele tava preso no castelo da luz como ele não criminoso ele tava vivo não precisa ser um morto muito louco com um cara vivo isso é falsidade ele é um morto tão louco um morto tão louco que ele tava vivo mas tudo bem sem peso na consciência por não ter matado ninguém não vocês fizeram até toda uma discussão se ia matar ele ou não verdade não te esqueceu e aparentemente a gente também ele tava preso no castelo da luz mas como eu tava dizendo ele não é um criminoso comum não só ele foi um comandante de tropas que invadiram o reino é um crime de guerra como ele mesmo tem um título de nobreza então ele foi trazido até Rostvalen pra ser julgado pelo próprio rei só o rei pode julgar um alto nobre vocês chegam a o templo templos de Calmir também agem como tribunais o templo tá cheio de cavaleiros de plebeus influentes como mercadores ricos grandes fazendeiros obviamente todos muito preocupados com com a guerra não é um clima amistoso naturalmente esse homem foi responsável pela morte de muitas pessoas e um clérigo de Calmir faz o papel de promotor ele com uma voz de trovão ele diz este homem fez sua escolha escolheu o caminho do caos escolheu o caminho da morte a ele resta apenas o julgamento divino e a nós resta apenas cumprir o nosso papel de dispensores da justiça e dar a ele uma execução limpa dispensores dispensores como é que é o povo dispensores sério dispensores como é que é o povo pessoas gravem e façam meme por favor estou pedindo bom ele fala isso olha para todo o público vocês estão meio querendo ir na frente de cantinho por um momento depois desse murmurinho tudo silencia até que uma voz se ergue uma voz feminina uma mulher com vestes brancas um símbolo bordado nesse tecido um símbolo sagrado da deusa Mará deusa da paz ela questiona o clérigo de Calmir ela diz me explique apenas uma coisa magistrado como exatamente mais uma morte irá trazer algum bem para essa terra já tão combalida muito simples o cara não vai matar mais ninguém esse homem não vou entrar nesse questão cometeu erros terríveis ninguém nega mas executá-lo apenas irá nos rebaixar ao nível dele mesmo e mais tem uma ideia tira o título de nobre dele quero ver como ele vive cadim tu fala isso as pessoas se voltam a ti todo mundo meio que em silêncio só deixando esse clérigo que estava servindo como acusador e a clériga de Mará que acabou tomando as vezes de advogado dele quando tu fala isso as pessoas olham pra ti e o próprio rei o killer um jovem ainda inexperiente ele olha pra vocês todos e diz sim estes são os aventureiros responsáveis pela captura do comandante Hargan Trozik que eles testemunhem a favor ou contra o réu isso é mais justo que podemos fazer e meio que todo mundo olha pra vocês imagina um templo gigante tem 500 pessoas ali dentro todo mundo olhando e se vira pra vocês nossa clunk fica preocupado achando que clunk quebrou alguma coisa desculpa clunk foi sem querer algum de vocês vai dar seu testemunho senhor júri posso fazer uma pequena sugestão eu sei que para muitos me veem aqui como um garoto inexperiente um rapaz mas o que eu vejo em conflitos como esse e como o general que foi capturado eu não acredito realmente que a morte seja uma forma de resolver a morte não vai trazer de volta as pessoas que ele matou e nem vai desfazer o que ele fez mas é sabido que o general mercenário usa e abusa de seu status como nobre para cometer crimes e usar seu status para amainar as consequências como se fossem uma brisa desagradável todo o verão eu sugiro eu sugiro que tirem o título de nobre dele que ele perca seu título de nobre e seja um comum como todos nós aí os próximos crimes ele terá que pagar pelo que ele fez e não se apoiar na na fama ou nos valores que ele ganhou de forma questionável o que você está dizendo é que ele tem que perder o foro privilegiado algumas pessoas te aplaudem um verdadeiro herói outras mais furosas leva pra casa depois leva pra casa alguém mais vai falar eu vou falar eu já estou lá já estou lá me segura me segura me segura me segura daí o clunk te segura e tu não consegue falar clunk segura cara o lotar faz a melhor pose de discurso da Dilma e eu falo que é um clunk tem uma figura que é um clunk atrás figura muito importante cara eu eu falo este homem não passa de um covarde todos nós sabemos disso ele inclusive quando a batalha se resumiu apenas a ele e nós ele tentou se proteger dizendo que apenas cumpria a ordem inclusive que ele ele morreu em combate que foi um bravo que morreu matando cavaleiros o que eu penso que devemos fazer é reduzi-lo voltei voltei e aí mandaram o general para Curitiba o que eu penso que devemos o que eu penso que devemos fazer é reduzi-lo ao que ele é na verdade apenas um prisioneiro vamos deixá-lo esquecido dentro de uma cela ele irá implorar propriedade como fazem todos os prisioneiros não será visto como um herói por nossos inimigos será apenas esquecido eu falo eu não acho que o sangue dos puristas suja nossas mãos eu acho que o sangue dos puristas aduba nossas terras cadê o oclinho cadê o oclinho mas aqui não pior que eu penso falo mas não podemos dar essa satisfação aos nossos inimigos que ele seja tratado como o que é só um bandido um covarde um homem que se esconde atrás dos outros não precisamos mais pensar nesse criminoso eu só queria dizer que ele foi muito trouxe de ser pego obrigado você falou para ele não ser o homem que se correu atrás dos outros você lembra que o clonk está atrás de você outra coisa que eu queria dizer é que ninguém deixa a chave da cela com o lotado porque ele pode acontecer não é seguro não é seguro mais alguém se pronuncia ah eu vou atender o pedido do clonk se pronuncia ai meu deus tatavenia como é tatavenia clonk começa com tatavenia tatavenia clonk quer julgamento por combate opa epa opa epa e houve um segundo de silêncio no julgamento eles todo mundo fazendo vamos ao júri então temos um resultado da primeira votação sim, lógico que os clérigos de nimbre ganharam guilherme de esvalde eu quero te lembrar 37 para os clérigos de nimbre 24 para a ruína assombrada 21 para o branalão e 5 para a fortaleza dos apetreiros aposentados obrigado para quem voltou para a ruína assombrada guilherme de esvalde eu quero te lembrar que tem um grupo de clérigos de nimbre em bilefeld oficial pelo menos eles não são escrotos não se preocupa que não vai ser esse que vai estar aí vai ser os escrotos inclusive o nome do grupo pode ser os escrotos com apótrofes estão pedindo mais votação mais votação queremos mais uma votação sim a votação do da sentença do Harden Trozik então nós temos as seguintes opções pera pera primeiro você me fala como é que escreve esse maluco foi foi tu que inventou ah eu sei mas inventei faz 20 anos Harden é H-A-R H-A 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 H-A-R G-H-A-N qual a sentença do prisioneiro tá aqui ó colei pra ti é segue bem minha gramática mesmo opções primeiro execução sou contra execução ruim é bom a opção que o lotar deu ser atirado e esquecido num calabouço prisão não prisão o bliete o bliete cara atirado num calabouço vão cagar vocês gulag opção do cadim por que que a gente tá fazendo da votação perderam perderam o título de nobreza perderam o título e acabou não tem mais nenhuma opção é só essas trevas não tem a opção do clunk sim vai enfrentar clunk enfrentar clunk o chat deu a opção clunk senta em cima dele ui execução por clunk pode ser 30 minutos de votação é isso isso pode ser rapidinho tá não vai ser dois minutos vai faz um minuto só um minuto é pouco não dá tempo de todo mundo votar vai dois minutos clunk já teve emprego de carrasco na outra campanha já saiu aqui nem vi já saiu já tá rolando já sério cara o o cassaro ele podia sério podia ser vereador fácil cara se ele fosse o clunk né se fosse não o clunk antes de ser o vereador fácil sim o tiririca foi você nem sabe o nome ninguém sabe o nome do tiririca se o tiririca conseguiu o clunk consegue também e clunk sabe clunk sabe quase tanto quanto o tiririca sabia vote clunk clunk dois não mais que dois genial acho que o clunk não pode porque ele teria que aprender a escrever o tiririca não sabe é verdade complexo tá quase acabando tem mais um minutinho nossa senhora tô vendo um monte de três nessa votação acho que não precisa mais votar não é cara tristeza é né sorry só falei só falei porque o chat tava pedindo dois, quatro pessoas no chat estavam querendo um julgamento por como ô chat vocês estão assistindo muito Game of Thrones viu tem pipoca eu vou ficar só assistindo cara isso aqui esports é ver o clunk enfrentar o general o resto é fechinha vamos ver quanto tempo as apostas são quanto tempo o clunk demora pra acabar com o general fazer um over under assim eu aposto menos três turnos gente vocês lembram que o general era um cara power assim né e o clunk aqui é o que é pronto foram peraí vamos ao contrário foram três votos para execução onze para perda do título de nobreza vinte para atirado no calabouço e cinquenta e um para enfrentar o tem tudo isso de gente de gente cinquenta e um cara bom certo mas o combate é contra o Kadim como assim o clunk escolhe escolhe o campeão o Kadim o clunk escolhe o Kadim como campeão o clunk escolhe o campeão menino mágico ei o clunk escolhe o Trebuchet Trebuchet vai nos levar não é verdade o Trebuchet o melhor personagem o personagem que mais rolou críticos é o Trebuchet o Trebuchet vai dar coice no prisioneiro seguinte o Hargan vai lutar por ele mesmo quem de vocês vai ser o representante de Bielefeld o presidente de 27 nível pra pra lutar aqui eu voto no Kadim clunk de calentório pra lutar o cara bom vai ser o clunk óbvio que pergunta né cara óbvio não o JBR tá falando que o clunk devia ganhar o benefício de torcida o killer dá a sentença julgamento por combate então um costume antigo muito sensato muito sensato pelo povo tenho certeza que é um costume que irá perdurar pelas eras testa o homem é levado por guardas do castelo até uma praça da cidade clunk também e após um rápido rito presidido pelo clérigo de Calmir que estava também sendo o juiz do julgamento o ordalho começa mas antes disso Hargan diz este bárbaro irá lutar com suas armas vocês não são devotos da justiça façam desse um combate justo entreguem minha espada e a espada dele está com a espada não o clunk com um machado grande grande normal e ele com uma espada normal é sim é esse é o esse é o costume não é com essas coxês de magia não só a gente pode usar coxês de magia muito embora eu me garanto mais com o meu machado do que e dar a espada na mão dele o Guilherme já entregou que a espada dele nem é tão boa assim a gente não fica com a espada vai a espada dele vai ter teleporte atuíl é verdade mas peraí peraí mestre já tivemos tempo de sobra para identificar essa espada sim senhor querendo saber o que a espada faz exatamente exatamente não é de fato eu já tinha descrito isso não é uma espada especial oh meu Deus é uma espada encantada para ser mais afiada e leve e precisa termos de jogo é uma espada grande de adamante mais três tem muita gente sugerindo e no anármode cara na mão foda bom é né porque eu acho que vencer por combate não quer dizer necessariamente matar o cara né mata mata porrada cara caralho assim esmaga a cabeça do cara com a mão você tomou seu remédio hoje você está bem está legal e aí vamos o cara já foi julgado então a gente está julgando ele de novo eu achei que essa era a sentença é verdade é a sentença ou é o julgamento se ele apanhar e for reduzido a zero e continuar vivo o que acontece com ele aí tem outro julgamento é tipo é tipo é tipo assim ó ele já estava capturado ele já estava capturado e já estava preso aí os caras falaram assim beleza agora vamos sentenciá-lo a sei lá quase 50 anos não, não, não não peraí está errado isso aí vamos julgá-lo de novo tá ligado tipo a gente deu a chance do cara ser julgado de novo e não julga nunca bem-vindos ao mundo do judiciário é isso aí ele está sendo julgado pelo julgamento é para julgar para ver se ele vai ser julgado tá vendo chat vocês estão felizes com isso hein agora crianças vocês não faz sentido o que a gente está fazendo não, não, não está certo desculpa está certo porque está certo porque a do Leonel foi uma sentença a do Rogério foi uma sentença e a do Klunk foi um novo julgamento porque não faz sentido porque foi sugerido pelo Klunk está ótimo exatamente vamos lá então Klunk vai só faz sentido se for até a morte é, sim também acho imagina se é o fim do Klunk de preferência que não seja a do Klunk mas tudo bem alguém lembrou aqui no chat que a Vibra venceu a Montanha, né quer dizer não eu estou falando a Montanha venceu a Vibra a Montanha venceu a Vibra não adianta nada droga sabe qual foi qual foi qual foi o erro do Vibra foi fazer roleplay aqui não tem roleplay vai porrada porrada vamos lá Klunk tu vai lutar com o presentador ou com o machado não Klunk luta com o presentador vocês entregam a espada dele? entrega será que a espada não vai teleportar ele para longe ele pega a espada ele desatarracha o cabo que é um pergaminho de teletransporte escondido ah tá ou seja a espada dele atravessa resistência a dano e dá mais três de ataque e mais três de dano é eu vou ter resistência a dano de três acabou de ser muito injusto Klunk tu pisa nessa praça que cercaram para fazer o julgamento para o combate repleta de pessoas ao redor todas olhando não é a primeira vez que tu luta assim numa arena uma luta organizada mas da vez anterior vocês estavam em Valcária e era um clima de festa aqui é um clima soturno as pessoas são todas sérias ou apreensivas por mais que elas queiram ver a justiça elas não querem ver mortandade na frente delas outras não com clima de raiva de fúria de vingança o que tu vê Klunk é o Hargon na tua frente capitão mercenário tornado nobre vocês sabem que ele é o braço direito do Conde Ferren um homem já de uns cinquenta e tantos anos já grisalho com rosto cheio de cicatrizes uma vida de lutas bigode cavanhaque grisalho ele pega a espada dele que vocês devolveram e assumem uma postura de luta e iniciativa né o que mais Klunk sério Klunk data venha data venha isso aqui é bom cadê minha iniciativa da minha iniciativa nossa o deu uma paradinha na iniciativa ele vem correndo é um guerreiro bem experiente um homem que viveu a vida nos campos de batalha nas estradas e chegou até a velhice não pode ser muito ruim ele é mais rápido que o Klunk ele golpeia com um arco longo com a espada dele e acerta né mas o Klunk tem duro de ferir né é o 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 mas o Klunk em si sai ileso Klunk é tu Klunk acha que essa espada vai doer Klunk usa sua tática padrão de Klunk Klunk desarmamentista Klunk já agora já que ele avançou na minha direção Klunk não precisa tocar certo sim ele tá ele tá em mili com você então então Klunk pode fazer outra parte ódio a menos 5 cada um é isso essa é a regra Alô sim isso aí vou tentar dois ataques dois ataques de separar ui 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 um que vai uma ação livre Klunk Klunk fica mais Klunk as pessoas tão assistindo ah droga não consigo ver aluno tem um Klunk no caminho certo certo deixa jogar isso que senão vai depurar primeiro ataque é tá então é isso aqui a menos um esse é um aí tem que como é que faz ele faz um ele vai poder ele vai ter direito a dois quer rolar isso primeiro ou eu vou rolar o primeiro aqui ele conseguiu ou não ele conseguiu rebater conseguiu rebater o primeiro na verdade ele tirou a arma né ele tira a arma do caminho ele tira a espada no primeiro golpe o segundo tu usa teu alcance maior bate de cima pra baixo mira no meio da lâmina da espada dele e é uma visão impressionante uma lâmina feita forjada de adamante um metal mais duro que existe em Arton estilhaça mais uma vez caquinhos de adamante voam por tudo essa é o legal é o mais uma vez mais uma vez atrás do clunk vai uns vendedores de bugiganga assim vendendo caquinha de adamante adamante o metal mais resistente do mundo menos a clunk em algum lugar bem longe mestre arsenal sente orelhas bom ele vai ter que te bater vamos ver aqui com as mãos com as mãos é o que sobrou vai ser um desastre aí ele grita espada ninguém entrega para ele né um cavaleiro mais honrado entrega uma espada para ele você está dizendo que a gente não é né você está dizendo que a gente não é mas eu vou ajustar aqui o ataque dele eu grito opa louco tirei todos os monos da espada mágica o cavaleiro entrega nossa oi 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 ele ataca na mesma rodada em que ele pegou espada sério isso é isso Guilherme ataquinha ataquinha atira a espada ele gastou a ação de movimento para pegar na mão e bateu no clunk 27 de dano clunk mas agora está aqui com a redução de dano nossa aquela fantástica de 3 pontos que legal clunk tão feliz então você teve só 24 pontos de dano vou botar o clunk aqui para poder botar a vida do clunk é verdade eu preciso do clunk certo você não tem um íconezinho do general não 24 foi 24 por causa da sua redução de dano está aqui ele vai Baldur's Gate vai Baldur's Gate clunk incomodado é o clunk agora que manda dois ataques de novo cui fúria vai acho que esse pode não ter acertado é 20 não acerta eu acho e o segundo pegou esse pode ter acertado 32 pegou 53 de dano toff ele reclamou baixou isso de nada na barra de vida do cara ponto de ação alguém está falando ponto de ação mas com 3 vai ser difícil dá outro ataque sim você ganhou um ponto de ação bem no começo da sessão bom supondo que eu já tinha um então eu vou fazer vou usar o ponto de ação para fazer mais um ataque então lembrando o Chacha aqui está lembrando que tem golpes pesados que pode derrubar ele no chão é meninismo não o golpes pesados não derruba ele no chão na verdade ele joga o cara longe não mas é bom porque aí ele tem que gastar o movimento para ele alcançar e ele não vai pegar nenhuma outra arma que derem para ele é bom esse último Guilherme se eu gastar um ponto de ação e fizer mais um ataque esse ataque também é a menos 5 ou é normal não é normal é normal como que usa a ponta bate no António Fagundes estão falando que parece António Fagundes lá vai lá vai lá vai lá vai doeu dói né e esse ataque sim vai com golpes pesados eu quero usar fazer uma manobra de empurrar como é que faz eu tenho que colar de novo acho que sim tu faz um teste de ataque contra o ataque dele a gente só ignora o dano né é ataque contra ataque acho que acho que acho que vai ser melhor é pensei que tivesse rolado rolou rolou o Guilherme tirou 27 você tirou 28 então ele é isso não sei quanto ele se desloca com esse resultado acho que ele não vai muito longe é não vai muito longe porque nesse nesse teste tu coloca o bônus de ser maior de 8 ah verdade então ele vai longe sim vai longe sim vai 3 quadradinhos tipo ele vai uns 4 metros pra trás com o teu golpe veja se esfere vários golpes ele tá todo coberto de sangue não parece muito abalado por isso os caras falam no chat eu não sei se é real se não é com esse ponto de ação você pode fazer 2 ataques pois a arma tem velocidade ahn será ótimo poderia só com daí 5 com a penalidade de 5 não valeu gente mas agora já foi no próximo ponto de ação eu vou eu faço isso bom ele tá meio desesperado ele corre por cima de ti ele vai te golpear várias vezes e com toda a força que ele tem ele vai me golpear várias vezes vai me golpear uma vez porque ele teve que se deslocar aham vem com essa vem com essa seu mestre mas ele acertou ué 31 de dano 31 de dano então eu peco 28 ah isso dói não tá aparecendo a barrinha do clonk pra mim é pra mim também não ué será que não aparece ah agora apareceu agora apareceu ajustei aqui caramba só isso não eu não tirei eu não tirei tá bom peraí agora sim agora foi ah tá ah tá hum peraí então ele já bateu né é é a vez de clonk de novo dois ataques já era tá tá de pé ainda é olha Guilherme ao todo deu 110 pontos de dano tá bom agora aceitarei a sugestão do chat vou gastar meu outro ponto de ação pra fazer mais dois ataques também no seu então por enquanto tem 110 pontos de dano nossa senhora 110 ah deu 212 pontos de dano caramba ele foi a menos 136 de vida um novo recorde menos 136 o clonk ganhou mais um ponto de ação pra não ficar sem ah depois disso o que acontece é o seguinte clonk tu começa a bater nele tu vai estraçalhando o corpo dele voa a perna pro lado braço pro outro cabeça pra um terceiro ele morre lá pelas tantas porque é o que acontece nesses casos só que tu continua batendo nele nesses casos o cara morre tu bate tanto nele que o corpo dele começa a se reformar ele ressuscita só que agora ele é um elfo tá ligado ele ressuscita como o elfo clérigo de mará clonk acabou clonk acabou julgamento de clonk tata venha tata venha que horror ele tem ele tenta algumas últimas palavras mas só ele não consegue articular nada mais do que isso com menos 136 de vida o chat eu peguei o chat mamãe roculto no clonk roculto no clonk você viu cap roculto no clonk é foda roculto no clonk é foda silêncio silêncio nunca te pedi nada vai o que acontece é o seguinte clonk ele tinha o clonk tinha pedido julgamento por combate achando que como na vida dele tudo se resolve por combate mas no momento em que ele tava realmente ali lutando com esse cara ele lembrou que isso não era um combate normal clonk não tem muita memória mas ele lembrou de tudo que os amigos dele tinham falado desse cara ele lembrou do ódio nos olhos desse cara então uma das poucas vezes que o clonk não ficou só em fúria no sentido de que ele tava gostando do combate gostando de bater gostando de quebrar ele realmente teve vontade de matar alguém e quando um vulcão um maremoto um terremoto um terremoto ou o clonk caem sobre um lugar não existe o que possa detê-lo clonk começa a bater e o general ele tava preparado pra ter um uma fala pelo menos umas últimas palavras como o Guido escreveu honradas ele ergue os braços pra deter aquele golpe e o clonk não bateu dessa vez na arma dele o clonk bateu nos braços o clonk decepa as duas mãos do general com um golpe só elas voam o golpe penetra no externo dele quebrando o peito um barulho forte a clériga de Mará que tava assistindo ela começa a chorar isso vai além da punição por execução que ela queria impedir porque o clonk continua batendo o general olha pra cima e nos olhos dele existe um pedido de piedade não é mais nem covardia é simplesmente o fato de que ele é humano ele é um mortal ele nunca esteve preparado pra esse nível de violência mas o clonk não tá vendo isso o próximo golpe divide o crânio dele até mais ou menos a altura do nariz mas o clonk não para mais um golpe pega o general no estômago porque ele já tá caindo e o clonk continua batendo ele já tá decepando as pernas porque ele é só um cadáver no final o nargon o kadim e o lotar tem que puxar o clonk eles não tem a mínima condição de fazer isso através da força porque um mortal nunca conseguiria deter o maremoto a única coisa que consegue deter o clonk são as palavras dos amigos dele quando ele para de sentir ódio para de sentir vontade de matar e começa a sentir vontade de viver de novo então nesse dia Bielefeld vê o que acontece quando você realmente provoca a fúria de uma força da natureza e pensa que talvez seja bom nunca mais fazer isso agora agora clonk triste agora clonk com medo clonk com medo de clonk clonk olha no espelho e diz clonk mas clonk tem medo de clonk o clonk o clérigo de caminho olha para o clonk olha para vocês agora infelizmente temos que julgar clonk por esse crime de guerra esse aqui foi do sabote que horror isso é a clériga de mará perdeu a fé virou clériga de quim agora ela rasga pega umas armas e sai lutando vai lá para a guerra caramba pessoal mas o melhor comentário foi mãe eu peguei uma orelha desculpa a gente apelou para a escatologia para conseguir mais espectadores a gente é o grupo porque resolve tudo na verdade bom isso termina nosso flashback com sangue escorrendo na tela vocês estão agora no presente ó seu mestre só nessa daí tá qualquer oficial de Uden agora vai pensar duas vezes vai enfrentar aquele grupo lá não vou não cara contratem esse bárbaro vocês estão de volta no presente no na sala do trono do castelo real de Benefeld junto com a rainha mãe o jovem rei o ser killer que era o príncipe e o próprio Alan Thorin o Alan Thorin ele não ele não fica aqui em Rochefalen ele divide ele se tornou na prática o comandante militar do reino entre outras atribuições ele tá acumulando cargos a aposentadoria dele vai ser muito boa ele divide o tempo dele entre Norm e Rochefalen quando ele chegou aqui pra essa reunião com a rainha com o rei e com vocês ele comenta cheguei enorme cheguei em Rochefalen viu uma mancha numa praça uma mancha vermelha o que era aquilo é a tua parede aí atrás bom ele tinha dito que desde que os puristas começaram a atacar tudo que Benefeld fez foi tentar se defender era hora de reagir e aí o rei tinha dito que como né se o exército de Benefeld e os cavaleiros mal conseguiam garantir a segurança do reino quanto menos contra-atacar a gente aponta pro clube os olhares os olhares se voltaram pra vocês e o o Lothar tinha respondido né pro Alan Thorin da ordem que vocês iriam cumprir o Alan Thorin diz deveríamos investigar portos mal contra os exércitos podemos lutar mas aquela maldição que afligiu o castelo da luz é algo diferente o killer ele permita-me discordar alto comandante mas o verdadeiro vilão aqui é é este homem que se auto-intitula o general máximo este novo regente de Uden acredito que estes heróis poderiam enfrentá-lo e desculpe estou ficando um pouco enjoado ainda não me caliperei completamente do que vi você mostra a clériga de Mará está nos atacando de novo a rainha a mãe do killer a rainha mãe ela já é uma mulher mais mais sensata mais velha ela diz ela sugere para vocês talvez enviá-los como representantes de Belefeld até Derrion para debater com os outros regentes uma resposta unificada de toda a coalizão debater na verdade é decidir seria decidir uma resposta é o clunk aí divide a gente fica com o D e o clunk fica capaz de bater exatamente é porque o mestre está dando três opções nós irmos para Port Small porque ele quer que a gente vá desde não sei quando nós enfrentarmos o regente de Yudem o novo regente de Yudem e nós irmos até até Derrion Derrion que ele falou que era longe pra caramba apesar de ser reino vizinho e debater o que a gente tem que fazer Derrion não faz fronteira com Belefeld é perto mas você falou que é longe é longe porque tem um exército purista no meio do caminho tem um efeito e o lance de fazer aliança com o reino vizinho não rola? assim eu sou tipo a União Púrpura imagina o clunk convocando os bárbaros da União Púrpura eu estava pensando nisso mesmo porque eles são amigos do Aleitório Tecnicamente o reino tem aliados mas é aquela coisa como é coisa do reinado tem que se debater e falar olha estamos sendo atacados tem que chamar os aliados é o negócio mais demorado Tecnicamente eles estão aqui Tecnicamente Tem uma ideia tem uma ideia a gente sabe exatamente inclusive qual é o procedimento pra se tornar regente da União Púrpura é porrada é combate nossa o clunk regente da União Púrpura nossa não espera clunk é isso sabe que o objetivo de vida de clunk antes de virar o clunk é clunk rei porque bárbaro bárbaro bem sucedido não vira deus vira rei imagina e aí o clunk vem com todo o exército da União Púrpura pra ajudar tem que achar tem que achar coroa de Megalock Lothar virou Lord Lothar agora o clunk também quer ser King clunk isso aí King clunk cara e hoje eu vou ser o rei dos piratas junto com o bom deixa eu falar duas coisas primeiro eu preciso me corrigir me corrigir aqui no chat na verdade o Belefald faz fronteira com o DR1 sim toma bronca no chat toma bronca no chat segundo se alguém for treinado em conhecimento nobreza pode fazer um teste agora eu acho que o Leonel é esse plano é perfeitamente viável a gente tenta Gui deixa eu fazer o teste também eu não tenho conhecimento nobreza mas eu vou usar conhecimento bardo super correto deixa eu ver se eu tenho alguma coisa tem o pimp tem o pimp eu vou usar eu vou usar a enganação pode usar a enganação era pra dar uma ajuda pra vocês vocês me apresentam um e dois pode rolar a enganação pra rolar com o ensaio pode porque tu tem impostor sim ok 40 ok ok né seguinte vamos lá Lothar tu pensa bem tu viu o estado em que o exército purista estava após o cerco em Rostfallen eles tiveram que recuar tu tem certeza que a melhor alternativa agora é um ataque frontal no coração de Uden pra acabar com essa guerra de uma vez por todas antes que mais baixas sejam cometidas Cardin te parece um plano um pouco audacioso mas bastante sensato obviamente óbvio faz todo sentido o mundo a gente entra lá bate nos colosso lá bate nos 50 mil soldados e nos outros aliados e fácil Lothar mais do que isso vocês já viram um general máximo em pessoa a gente sabe quem usa óculos ou seja quem usa óculos é o outro general o que desculpa esse é o o que que é seu prosseguimento desse argumento vocês viram não é o que ele ia falar assim você bateria no momento de óculos e o Kunk separar nos óculos vocês viram esse general aqui quer dizer vocês viram os dois o general máximo foi responsável pela morte do Arkham e a captura ou morte da Chivara é o cara é o cara que tava em colúio com os Fintroll né bom Nargon tu para e pensa um pouco sobre isso te parece um plano bastante idiota isso acontece normalmente mesmo sem eu rolar tu pensa o teu pai o temido pirata Draco Mandíbula ele era um homem culto ele tinha muitos mapas na cabine de comando dele e tu tem uma boa noção na tua cabeça do mapa do reinado de Arton tu sabe que tem mais nações envolvidas nisso e vocês tu tem o reinado tem uma cópia do reinado é o mapa do reinado é o mapa raro é muito raro tu vocês receberam notícias aqui nesses meses em Rostfallen de batalhas em outros frontes o que tu pensa é o seguinte o Alan Thorin sugeriu vocês irem até Port Mouth investigar a origem daquela maldição não parece um plano estúpido né veio da boca do Alan Thorin não da boca do Lothar mas tu já escutou muito falar sobre o Inla o reino da magia por onde vocês passaram muito brevemente e tu pensa que se é pra investigar a origem de uma maldição não teria lugar melhor no reinado do que lá essa é a tradução eu apoio isso eu não apoio nada porque eu tô pensando você não tá você não ouviu nada ainda você pensou em Inla você pensou em Inla o Kadir falou vamos tô lá tu sabe que eu acho que a gente tem que botar votação pro chat entre Klunk Rei e aventura de rolê de play chat deixa eu pensar gente só pra terminar tem mais duas informações que tu sabe com esse teu valor foi um teste muito bom tem Juden faz fronteira com Belefeld pro leste e pro oeste Juden faz fronteira com outra nação bastante poderosa militarmente que é Namoká reino dos cavalos reino mais rústico essa fronteira ele sabe e tu não sabe exatamente o que tá acontecendo lá mas vocês tiveram notícias de como eu já disse batalhas e outros frontes se tiver ocorrendo uma guerra em Namoká talvez vocês possam ajudá-los e conseguir novos aliados e a última coisa Trebuchet vota nessa a última coisa tu pensa que a União Púrpura é uma opção bastante perigosa nos últimos tempos de alguns anos pra cá tu sabe disso porque tu conversou com alguns piratas da União Púrpura piratas bem selvagens e barbáricos sim a União Púrpura sofreu muito com a guerra contra a tormenta e nos últimos anos ela tava sendo reerguida com dinheiro judeniano filhos da puta e a gente lembra que o Guilherme falou que nos nos exércitos judenianos tinham ou tropas ou grupos de bárbaros é verdade é é verdade então é muito provável que esses bárbaros venham ou de NPCs insatisfeitos ou de NPCs insatisfeitos ou da União Púrpura mas justamente cara a gente tira o poder dos dos judenianos porque o Clunk reergue com testes de força é mas quem dará dinheiro mas é o reino o reino mas 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 se nós tirámos o governante quem dará dinheiro para as bocas esfomeadas desses bárbaros e mais pois é como como o Clunk reagirá quando souber que terá que dividir seu presunto não é uma não é uma cena que eu gostaria de ver eu acho que devemos ir para o England eu também acho eu acho que a gente deveria ter ido para o England desde a primeira primeira aventura quando falaram vamos salvar os valas vamos lá em o England salvar os valas o que acontece é que a primeira aventura foi um produto não muito bem sentido é verdade é verdade o povo não gostou muito então então vamos para uma tá, seguinte eu dou uma sugestão para o alto comandante olha lá olha lá o cara já corta o cara já vai direto ali ó tá ligado é o cara que ele vai falar com o diretor não fala com o professor ele vai falar com o diretor para reclamar o diretor eu falo você já deu uma sugestão ruim vê lá o que você vai fazer eu falo Willa Willa vamos para Willa porque enquanto nós fazemos isso o senhor não manda mensagens para heróis que poderiam participar dessa guerra não nós podemos ter menos exércitos que o inimigo mas o inimigo se esconde atrás de números nós temos grandes homens e mulheres os eu falo os heróis da luta contra a tormenta os cavaleiros do corvo que todo mundo vem me pedindo no facebook faz duas semanas não você quer dizer eu lembro que alguém escreveu num livro que os cavaleiros do corvo não se envolviam nas disputas políticas do reinado mas eles são eles é canon que eles aceitam aceitam trabalho mercenário ah é bom saber mas não mas não não de purista meu amigo não de purista aparentemente aparentemente o Inland é Juden não se sabe porque tem uma uma fonte de dinheiro agora né tem ouro para tudo canto o Inland está ultra rico o Inland não Juden Juden sim sim não Juden Juden está quebrado isso aí tipo o Guilherme está inventando dinheiro para contratar mercenário até não sei aonde Alessi Leona posso fazer uma pergunta por que que o Lothar fala que nem o William Shatner porque é o jeito dele é o jeito dele ele fala para dar mais tempo bom pessoas decidam o futuro de vocês Willa tá a gente vai a gente vai para o Willa acho que isso aí fica assistido vamos para o Willa o clunk é facilmente manipulável com presunto clunk vai para onde vocês vão clunk imagine presuntos mágicos é só isso que eu vou dizer não vou dizer mais nada porque eu não quero influenciar na sua mente presunto mágico clunk vai clunk king clunk 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 e deixando bem claro que o líder dos cavaleiros do corvo é um cara é um ex-cavaleiro de Bielefeld ele não vai aceitar trabalho de purista porra nenhuma o cavaleiro do corvo é o coração aqui o Leonel agora está com está com um cagaço de aparecer os cavaleiros do corvo na nossa frente e clunk clunk da transpassar em todo mundo acabou os cavaleiros do corvo muito bem vocês decidem por Wino então sim vamos vamos para o Wino por causa do presunto mágico certo vocês partem de host planning deixam a capital para trás é outono agora o vento frio sopra e a estrada que vocês tomam o caminho à frente de vocês já está coberto de folhas secas vocês começam a viajar para o sul é uma viagem de algumas vários dias vocês passam por campos de trigo já tomados por aquelas cores ou tonais amarelo laranja vermelho seria tudo muito bonito se não fosse um pouco triste vocês passam por vários feudos vazios à medida que vocês se afastam da capital cada vez mais vocês passam por feudos abandonados ou mesmo destruídos veja não é só você notar que abandonou seu próprio feito aqui uma imagenzinha de um típico feudo de Belefeld Nargão precisa escrever um livro de autoajuda vai ser muito bonito a gente não passou nesse lugar? sim passaram não tem orçamento para é tipo novela da Globo só teve cena externa no primeiro episódio só reaproveitamento de tomada agora o meu livro de autoajuda vai chamar fugir não é tão ruim assim já deram já deram o título outro dia quem mexeu no meu presunto vocês estão indo para o INLA vamos pegar o nosso mapinha aqui mapinha mapão né mapão 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 meio dele metade de um reino olha Guilherme Belefeld faz fronteira com The Reon faz fronteira faz fronteira o que eu quis dizer é que aqui onde está o clube na verdade tem um monte de tropa purista aham sure eu quis ter um mapa desse com os reinos cada um de uma cor né sim vamos fazer evidentemente vocês estão viajando só vocês e claro o o trebuchet e o pimp exatamente nós temos cavalos mesmo que não tem cavalo assim normalmente certa noite vocês estão acampados dormindo no céu de teto faça um teste de percepção com uma penalidade de 10 porque vocês estão dormindo a gente não está dormindo todos ao mesmo tempo cara é a gente sempre está louco rola um da quarta para saber quem está acordado não adianta fazer o gesto da mãe do Tony Soprano cara a gente não está todo mundo tá bom tudo bem quem é que está acordado escolheu um para estar acordado rola um de quatro são quatro pessoas é todo mundo vai alternando na ordem da na ordem da transmissão foi o terceiro a partir de mim é o Rogério é eu que estou acordado beleza então eu faço percepção certo tu faz percepção normal os outros também podem fazer mas menos 10 menos 10 ele rola se não passar a gente tira rola ainda uma vez eu rolo peraí deixa eu rolar aqui percepção eu tirei 22 eu tirei 23 com menos 10 não você tirou 33 não menos 10 com menos 10 nossa Clunk tirou menos 9 cadê o meu estado Clunk tirou 9 eu dormindo percebi mais que o Cadim mas só mais do que eu vai assim Nargão tu acorda com tu sai do teu sono gostosinho com um grito era por um ele acordou antes que eu ele percebeu mais que eu você também escutou ah bom um grito que ecoa pela noite uma voz feminina fala Norhadag Cadim que idiomas o Cadim fala? é peraí eu falo pera pera que eu tava vendo isso hoje o Cadim é bem esperto Valcar Terrano Celestial e Silvestre nossa acho que eu nunca escolhi isso é não se importa tu não é um falante de élfico mas são palavras bem comuns do idioma dos elfos é algo do tipo sai daqui monstro ou algo assim ah é o meu corvo fala todas as línguas é verdade estão me lembrando é verdade o corvo o corvo te traduz e grito desesperado grito desesperado nunca é bom eu não acordo o resto do pessoal vamos acordar todo mundo acorda aí eu acordo com que você acorda o Lothar só pra eu entender só pra eu entender vocês vão acordar eles não vão sair correndo em direção não vamos acordar os outros pedindo ajuda desesperadamente não a gente vai acordar eles demora muito pouco pra acordar não venha com palhaçada ô Guilherme nós os dois piores combatentes do grupo vamos acordar os dois melhores combatentes do grupo exato o Pimp não dorme ele pode ficar acordando o pessoal não o Pimp pode lá ele não fez acesso de percepção mas ele pode mas ele pode acordar o pessoal não vamos fazer o Pimp a gente acorda o Pimp é um engenheiro cara ele não vai combater tá ligado Guilherme pra acordar uma pessoa uma rodada rodada seis segundos eu também sou engenheiro vocês nobre engenheiro vocês ficam acordando o Lothar e o Clunk e com todos acordados correm na direção do do barulho Pessoas vocês estão nas estradas de Belefeld à noite vocês avançam um pouco partindo do acampamento em que vocês estavam avistam uma luz à frente a luz de uma pequena fogueira perto dessa fogueira uma jovem grandes olhos amendoados agora arregalados orelhas pontudas cabelo longo castanho ela está usando roupas verdes e marrons feitas de couro e folhas e nesse exato momento ela está tentando afugentar um monstro uma criatura um pequeno vorme uma minhoca gigante com uma boca enorme capaz de engolir uma pessoa na verdade verdadeira essa seria a situação se vocês estivessem vindo correndo para ter salvado ela como vocês ficaram conversando lavando a louça do acampamento não vem não vem não demorou uma rodada uma rodada a mais seis segundos para esse monstro vir aqui não dá para lavar um prato em seis segundos vem com essa e esses outros aqui deixa eu mostrar aqui avançando vocês veem uma boca de caverna e as criaturas estão saindo de lá certo e as criaturas relâmpagos estão saindo da caverna assim de uma forma super relâmpago sendo que são vermes que não tem nem pernas é isso que você quer dizer para a gente é a minhoquinha pessoas é a minhoca da vida galera iniciativa iniciativa às vezes mas é só às vezes mesmo eu odeio clunk em 30 uhul espera que eu tenho que ah 25 só que eu não tinha clicado no meu coisinho nossa nargon sempre ganhando iniciativa caramba o televisão está on fire hoje né o meu é 25 só que eu não cliquei na coisinha desculpa tudo bem ninguém clicou não está aparecendo de ninguém não só o nargon só você só eu cliquei esse que eu quis dizer vocês não estão vendo o relógio quer dizer não porque está vazio que esquisito deixa eu adicionar aqui os turnos tadinho 25 25 peraí botar 33 está aparecendo agora para vocês? agora sim sim agora aparece e o clunk muito bem nargon tu é o primeiro depois o alothar depois o clunk por último o cadim por último o cadim cadim triste cadim triste a situação é o seguinte vocês acordaram no meio da noite com um grito desesperado de uma elfa sendo atacada por algumas criaturas monstruosas que aparentemente vieram do subterrâneo vocês veem uma caverna à frente de onde elas estão rastejando para fora vocês demoraram um pouco para chegar aqui por conta do sono pesado dos amigos de vocês do clunk e do lotar uma rodada a gente demorou seis segundos ai para de chorar como vocês foram bastante lentos olha isso olha isso olha isso a elfa é mordida por uma das criaturas derruba ela no chão e começa a arrastar ela de volta talvez para a caverna ele vai montar simplesmente para devorá-la os seis segundos a mais que a gente demorou a criatura já catou a elfa engoleu a elfa digeriu a elfa a elfa já saiu do outro lado é na verdade eles meio que já estão indo embora assim tipo esse aqui arranjou um emprego em DR esse aqui virou professor na academia arcana está com filho já é porque demorou para caramba né gente eles já estão falando embora essa família de vermes deixou escapar o bichinho de estimação eles só estão pegando de volta vamos embora exatamente eu entendi eu entendi a estratégia de vocês era um verme assim vistoso jovem no auge da força agora ele é um velho já não vai mais conseguir lutar tão bem pessoas talvez graças a extrema demora de vocês a jovem pobre e inocente alfa seja morta engolida e devorada sem a mínima chance de defesa ou talvez não talvez vocês apesar de serem extremamente demorados para heróis consigam fazer alguma coisa ainda nesse século de qualquer maneira nesse século iremos descobrir isso no próximo episódio da Guil já vai começar com a gente matando os bichos bicho tá vendo vai levar uma semana agora para a gente chegar lá na época não mas o que demorou foram seis segundos exatamente é o que você diz esse velho que não vai fazer nada a semana inteira ele também não é lerdo não ele fica fazendo então é isso então é isso na próxima semana descobriremos me diz uma coisa qual é a chance de eu ter algum pedaço de armadura enquanto eu estivesse dormindo camisolão assim tipo camisolão camisola com umas balancinhas de calmeira assim estampada se tem as balanças de calmeira na camisola eu aceito o clunk tem uns presuntinhos o clunk tem uma roupa um pijama de flanelinha com presuntinhos o clunk tem aquele pijama de flanelinha que é um ursinho tipo um macacão de ursinho pessoas ficamos por aqui hoje eu sinceramente peço desculpas por vocês terem visto cenas não apropriadas no caso o clunk estraçalhando o pobre Hargantrosik por culpa do clunk agora o reinado está desatualizado só por causa disso galera é só assim vocês pegam vocês vão no reinado vocês pegam lá onde tem o Hargantrosik e risca não tem mais não rasguem do livro não 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 risca puxa uma nota morto por clunk a gente vai anunciar no facebook da Jambô em facebook.com barra Jambô editora data do próximo episódio nos twitters da vida sim continue nos acompanhando por via das dúvidas nos próximos episódios tirem as crianças da sala pelo menos tá todo mundo muito chocado é isso gente é nós estamos assim clunk com medo vai clunk no próximo episódio vai estar traumatizado clunk com medo mais clunk fui falou até lá no próximo episódio no próximo episódio